Essa não, eu estava tão concentrado em pegar o meu jantar que eu nem lembrei disso. Já chega! Qualquer homem que entre nesta área deve estar pronto para encarar a morte. O que aconteceu com o seu braço? Não se consiga! Calma aí, mocinha, não mexa o braço. Você pode bancar a durona, mas eu tenho certeza de que você é uma pessoa boa e sensível. Olha só, até o coelho já sabe disso, não é? Bom, deve ser o suficiente. Eu vou cair fora daqui antes que você faça picadinho de mim. Não! Tchau! Foi assim que me dei conta. Até onde eu consigo me lembrar, eu tinha sido treinada apenas para lutar. E naquele dia, pela primeira vez, aprendi o que era a ternura humana. E, Ceia, senti que você não tinha apenas descoberto o meu rosto, mas o fundo do meu coração. Então, aquela era você, China? Eu não tive outra escolha além de viver minha vida como mulher cavaleiro. Foi preciso que eu me dedicasse àquele treinamento inteiramente para esquecer a sua ternura, a ceia, mas não consegui... Por mais que eu me esforçasse, eu não consegui esquecê-lo. Por isso, eu preciso matá-lo. Ou então, eu... Ou então, o quê? O que é, China? Esqueça. É impossível haver alguma coisa...